Começou só que nem ninguém online ainda. É claro né, que é demais. Mal ligar já quer outra pessoa. Que é pessoa online, que é demais. Como fez a roupa aí? Eu botei R$ 7,00. Aí eu vou pedir... Aí eu falo... Aqui tu quer pro cinema aí. Aí eu falo... Eu falei o que ele ia achar marcado, como eu não sabia agora. Como eu disse agora. Tu tá assistindo a live? Aqui tá zero. Por quê? Tenho lá. Ou... Ela não seguinte, nossa... Eu sou um seta. Eu sou um seta no meu ano. Eu sou um que vem para aicesse. Eu subiço um goí para o ver... Ao... Eu sou um seta. Eu sou um seta. Eu sou um sete. ela está com uma skin já. Tem quantos o que? Tem quantos ai? Tem duas. O meu tem duas. Então tem duas. O meu tem zero. Tem duas assistindo? Tem duas assistindo. Não. Tem duas assistindo. Tem duas assistindo. Tem duas assistindo. Tem duas assistindo. Vai tomar no... pico picolá.... cinto cantan... Cindeu ca uma mala descançada. Condeu covem pra cá. Aqui não dá pra ouvir tua voz. Vou ficar ireira. Até baixar? É mesmo da sollte baixar. e aí só fica negócio e o operador eu tiro e vai eu acho que tem mudado as relações tá ligado e aí eu acho que eu vou dar com o coração depois no jogo que só fica operador eu e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Entrou alguém de novo? Entrou? Entrou? Tchau. 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 Amém. Amém. Morri. Vai ser o bonzão. Eu. Puenda, me. Vai ser um bonzão. Não, vem do ladinho. Ó. Sai, troço. Ai, ai, ai Cheio de monstro aqui, meu Deus Explodiu um crepe atrás de mim, só que não me matou E um zumbi tá me atacando Eu tô matando ele com a flecha Na mão Cadê o trigo que tava ali No quadro Que tirou Vou botar Foi não Foi nada Ah não, é porque tu mudou de lugar Antes que eu não Não tá dando pra botar É, já tinha um É, já tem Só que não tá aparecendo Aí, ó Eu só quero É, eu só quero Uma coisa seria O primeiro trigo, o trigo da carne O trigo da primeira carne Acho que eu vou pescar Pra quando tu não vem Que eu tô sem comida Hum Tem internet E como é que eu vou Fazer a live Tem internet Wtf, trouxe aí todo no mapa Bugou aqui Vixe, bugou um monstro Pronto 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 Não, não é isso aí Não, não é isso aí Também não é isso aí Já tá aparecendo O trigo da terra O trigo da primeira carne Como é que eu vou pescar se nem tem um bar? O que é que eu vou pescar se nem tem um bar? O que é que eu vou pescar se nem tem um bar? O que é que eu vou pescar se não tem um bar? O que é que eu vou pescar se não tem um bar? O que é que eu vou pescar se não tem um bar? O que é que eu vou pescar se não tem um bar? O que é que eu vou pescar se não tem um bar? O que é que eu vou pescar se não tem um bar? O que é que eu vou pescar se não tem um bar? O que é que eu fiz? Já tá com outra? O que é que eu vou pescar?! Eu posso ter mais久os do que tu não! O que o Pio Old Run! ai galera eu estou aqui eu vou entrar no mapa porque eu disse que estava em Minecraft assim que ele querendo você viu o meu esquino? eu disse que ele é tu feio feio é tu? ai 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 o que foi que eu fiz? galera ele é ruim eu nem olhei para ele mano é o Eden é mas eu nem olhei para ele e sim esse cara morado e a vó foi a vó deixou o olhar de cima da mesma o bradinho fez igual ela olha o ralho a vó deixou só o alho do jardim ai meu irmão mamãe você estava com uma curva ai foi igual foi o alho foi o alho ai porra ai porra você está na escada aqui que é melhor e essa bruxinha na burro me chama de Harry Pou ai 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 Calma, jovem. Ave Maria. Olha. Será amiga do Rodrigo? Não sei. Rodrigo, eu não sei nem que tá online. Eu não sei nem que tá online aqui. Falou pra ela. Rapaz. Rodrigo, eu falei Rodrigo. Ele me matou de novo. Eu fui jogar uma flecha nele, né? Eu sei que ele não pega, né? Isso aqui. Não é, doutor? Foi. Eu sei que ele não pega. Aí ele veio pra cima de mim? Foi. Ele tem que morrer. Foi. Como é que eu vou matar um cara de novo? O soldado vai entrar na parte do soldado. Vamos dar um... Sinto, quer dizer? Quer dizer assim? Aê, aê. A minha voz... Tá boa? Dá. Sai aí, amigo. Fica meio autônico. Eu bora assim. Quem tá online? Só uma. Ou será que é mais? Ah, rapaz. Só uma trinta. Eu não me matou. Eu sou. Rafa, eu não me matou de trinta. Perdão, perdão, perdão. Podia. Perdão, perdão, perdão. Finalmente. Eu entrei? Eu sou foda. Cadê meus itens, gente? Tá sério? Não me matou. Sei lá. Muda o teu armazenamento. Ah, não é mesmo. Vem pensar. Obrigado. Eu sei que eu sou inteligente. 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 Seria. Tá externo? Sei não. É. Já tava? Tá. Então não sei o que fica. E aí, galera. Meu arroba. Ah, não é? Tá pra ver a linha. Vou botar a aplicação. Mas a aplicação é esse. Aqui, ó. E o negócio é meu arroba no deserto. Ele tem uma guãzinha aqui, né? Do lado. E a parte. Tá massa, galera? Fala aí. Tá top. Comentem. Comentem. Está massa. Comentem. O mais fora do mini grifte vai entrar. Entrei? Já tá dentro aí. Dois. Eu perdi muito. Eu perdi muito a gente achar porque o outro está lendo. Também é. Eu perdi muito a gente. Não, mas eu também acho que foi por causa de boca. Mas tá no mesmo jeito. Eu tô no modo espaço. Acho que foi por causa de boca. Mas eu tô com uma parte de boa. Meu João tá muito top. Ih, cadê minha flechinha? Eu tinha uma. Tu tá nem nisso, né? Não, não. E aí eu tô. Ah, eu já tô. Ele tem uma para rolar. Dão, dão, dão. Dão, dão, dão. Dão, dão. Que? Oi. Nem fa-fá, né? Nem fa-fá. Ah. Oi, oi. Cadê eu? Aqui eu. Uhul. Cheguei. Olha, galera, uma esquina nova. Tu tá parado, tu. Eu tô parado? Pera aí, acho que eu tô bugado. Pera aí. Deixa eu desbugar. Acho que a gente tá pra mim fraco. Pra mim tá fraco aqui. Pra mim também tá. Não, tá bom aqui. Aqui é melhor do que ali. Tá bom demais. Pra mim tu tá parado. Tu tá parado. Ué, tá fraco. É porque eu tô parado mesmo. Aí, ó. Pronto. Olha o esquino novo. Olha o esquino novo. Olha o esquino novo. Ó, ó, ó. Com a cozinha aqui na boca, né? Capuzinha. Vamos virar. Ali embaixo tem uma aguazinha ali, ó. Aqui, ó. Aqui na minha perna. Na minha perna. Na minha perna. Aí aqui tem a faquinha. Aqui não, cara. Aqui atrás tem umas flechas. Aqui tem uma faquinha. E aqui tem umas cotoveleras. Ela falou. Galera, a gente fez isso aqui, ó. Off. Que é um lugarzinho pra pescar. E também é um... Ela brinca de secreto. Tem passagem secreto. Já aconteceu pra mim. Ué, Rodrigo, usa aí. Pra gente ver. Eu ligar ela. Ele entra por ali, ó. Por onde ele foi? Cadê ele? Ele subiu? Uau. Fica olhando, fica olhando, fica olhando. Vai falar. Minha metade, fica aí. Grava aí. Ora, grava. O cara, em vez de trabalhar, vai pagar, vai fazer pra mandar. Vai fazer pra mandar. Vai pagar pra mandar ali, mano. ai 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 para vou poder fazer música vou trabalhar vou trabalhar Tinha um ferro aí, eu nem sabia. O que é ferro? Pra quê? De... É coisa. O quê? É... Mano. É... Vai cair um bocado. Lamentas. Ó. O X não vai. O teu vai? Não vai, ó. Não, aí. Na fornalha. Vai na fornalha. É, ó. Não vai. Não vai na fornalha. Quem? Vai. Essa fornalha é que eu não consigo entrar nessa. Dá pra entrar nessa, tu. Aqui não dá pra entrar o X nela. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, meu Deus. Só tu vai voltar. Voltar pra onde? Voltar, aperta aqui, ó. Não sei. Se tiver aí, tô aqui, pega. Pega. Tá aí? Oi, oi. Vai esperando pra gente ir. Eu preciso de que eu preciso dar um botinha, né? Sei lá. Vou fazer um botinha pra ver. Um botinha. Já tá tudo equipado aí? Tá. Não, 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 não. Eu vou botar aqui uma espada. Careta. Lançadinha de madeira e pedra. E uma espada de ferro. Eita, tá ficando de noite. Ficou muito rápido. Ora, mano. Agora é o balco, não dá pra entrar. Não, 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 não. Tem bicho aqui, ó. Pode ter meus peixinhos aqui, ó. Já pegou. Eu acho que eu peguei, macho. Aham. Olha, pronto. Tudo é parado. Peguei meu varizinho. Urra. O que? Tá quente, é? Ora, mano. Aqui pra tu. Vou jogar. Pou. Uou, ué, como é que eu tô correndo? Pegar ali um pão. Olha aí como é que eu tô correndo. Normal. Não, agora ele não morre. Mas pera aí, pera aí, porque tu tá de novo. Peguei um pão pra tu. Não, porque tá de novo, tá de novo. Olha aí, olha aí, olha aí. Oh, droga. Ficou lendo, ficou lendo. Ficou lendo, ficou lendo. Ficou lendo. Tá, eu tava deitado no chão? Não. Olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele. Tá parado. Olha, olha. Tá parado. Agora tá parado. Agora que eu vi. Eu vou bater na casa, eu vou bater em casa. Eu vou bater em casa, eu vou bater em casa. Tá fechado? Tá fechado? Tá não? O que que tem pra chegar a gente agora não? Pra mim tá isso fica boa Tá fechado? Levou pra nós Tá fechado Tá fechado Eu tenho gente aqui, gente Não tá fechado A porta Deixa eu pôr aqui, né? Pra mim Agora aqui tá ruim pra ele Tá ruim o que? Ah, não inscrito, nunca deixei Opa, já vai ter a primeira vara, né? Eu tava no pacífico Pacífico? Se eu tava no pacífico, eu não teria morto Verdade Pelo normal Eu sou doido demais Cedo Fica aqui, ó Eu quero te fazer uma pergunta Eu não vou matar o estuleto Porque ele vai se matar, tá bom? Eu quero é flash Eu quero é flash Fazer flash pra esse é de cascalho, né? Tem que ter um cascalho dentro do baú Tem? Tem? Tu pegou, foi? Ah, agora tem Nem Tem que ter um cascalho dentro do baú O 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 o. Tem dois Mas é bom que eu consigo Algumas flechinhas Ai não, eu não precisei de pena, né Esqueceste Como é que vai achar a galinha no deserto? Que é demais Perguntei ou não? Então, permitindo Daqui a pouco chega aí Tô só caçando aqui, galera Aí mais coisa Aí tá de manhã? Não Deixa quieto Você lembra que eu tô fazendo isso mesmo Não precisei de pena Eu nem tenho pena Tem um pena Eu também tenho pena de tu Lian O que? Uma cenoura Pegou uma cenoura do jumbi? Do jumbi? Do jumbi, né? Do jumbi Matador de jumbi 2.0 Ah Ai, 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 ai Esse colete aqui tá bom demais Ah Olha, André Olha a cenoura do jumbi depois vou ver quanto o porcento é porcentagem para conseguir a cenoura em qual é a carinha de 200 e 130 valeu valeu aranha eu vou morrer e aí é o Burke foi o Dr. André Ferrari morreu dos Rapaz eu vou olha aqui ó vai 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 a mãe está quebrando O que é legal? E aí? Pode não? Não vou dormir então. Pode não? Opa, o que não é minha? Opa. O ponto de invocação definido. O ponto de invocação definido. Mulher chata. O Drian Gamer Handyscore morreu. O Drian Gamer Handyscore morreu. A bola de cuidado. A bola de cuidado. A bola de cuidado. A bola de cuidado. 3020. 30320. Não julguem o meu teclado. Ele é bonito. O Drian Gamer Handyscore é muito legal. O Drian Gamer Handyscore é muito legal. obrigado obrigado já vocês são ouvido o áudio do jogo o sol meu e aí e aí e aí e aí e aí e aí O Rodrigo é tipo o ida, mano. É isso, cara. Tu tá falando da minha cenoura aí, eu não tô com culpa. Cenoura? Cenoura do zumbi. Achei ferro, ó. É amarelinho, ó. Achou o quê? Tu tá em minerando? Não. A gente não vai no mobile spawn? Eu não caio numa caverna? Entende isso. Eu tô dizendo, tá bom? Onde é que tu tá? Costas danadas. Costas danadas. 3, 3, 9. 3? 339 e 249. É dentro do deserto? É dentro do deserto? Não, 300. 338 e 39, né? E 253. Vai longe. Tô longe. É, pode dizer que eu tô longe. Olha aí. Tô ali, tô ali, ó. Achou? Eita, tá lagando muito. Ui. Acho que é porque tá salvando. Do nada aparece um carro aqui, ó. Carro? Hum, cara. Vou botar. Tá pra sentir feio. Cadê? Tô aqui, tô ali. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui pra tudo. Ahn? O Jumbi que tricotou pra tudo. Ele que trouxe? Tricotou. 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 Ele rasgou o teu buraco. Ele rasgou o teu buraco. Eu pedi uma pra que tem aqui, cara. Espeitou inscrito. Espeitou inscrito. Espeitou inscrito. Não tô falando nada. Tô falando buraco. Você é extremamente poluída. Verdade. É muito safatão. E eu achei um amago, Rinho. Vem aqui, Rinho. Vem aqui. Eu achei um amago. Água, Rinho. Vem aqui. Vem aqui. Eu tô bem aqui. Pera, segue. Tô. 284. 280? 24. Onde é? Só um pouquinho afendido. Depois dessa montanha aí. Achou? Eu tô 284. Mas eu tô te vendo. 337. 338. 338. Eu quero uma montanha lá, Rinho. Talitou. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Peraí. 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 Vem aqui. Ó, eu queria ver água. Eu achei uma cana de açúcar. Vou levar. Tô vendo ali. Já pegou? Vou pegar. Obrigado. Vou ver se tem peixe. Eu quero mostrar os peixes. Peraí, peixe. Tá chovendo. Tá chovendo. Não, não deixa. Tá dizendo. Nas outras áreas. Aqui, o peixe. Vem aqui, o peixe na dana. Vem aqui. Vamos pegar o peixe com a mão, vamos pegar o peixe com a mão. Como é que pega? Só não tu bater nele. Bater? Você vai precisar de um balde, um balde. Tá comigo? Tá com o balde? Me dá o balde, me dá o balde. Não, acho que eu pego. Não, me dá um balde. Não é eu. Não pego. É só pra levar o peixe lá pra lá. Pegou, nem sabe pegar o peixe. Não tô nem achando o peixe. Aqui o peixe é lindo. Por isso que tá melhor comigo. Tem ele aí, ó. É pra pegar, nem é pra vermelhinho. Pega o peixe. Vou matar ele. Ele vai ser pegado? Acho que ainda não liberaram quando tu pegou o peixe. Pegou o peixe que eu matei? Ah não, dá pra correr não, né? Tô com fome. Eu peguei o peixe daqui, ó. Dentro do balde? Não, o peixe na mão. Salmão cru. Não, vai aí, vai lá no balde. Hum, aqui, ó. Vou botar? Vou. Bora pra saber a escodeirada? Só que daqui que eu chego lá, andando. Não. Não. Eu não Não. É queza de chão. Esse... 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 Cara... O bumbi queimando ali. Ai, tem o nome do zumbi e o d'água. Sabe qual é, né? Isso, não é o fogão. Não sei, sim. Não é o fogão zumbi, ele vai aparecer aqui por dentro. Cheguei já em casa. Não é? Tá dando minhas árvores ali, querido. No deserto. Sabe qual é ruim nessa camisação também? É porque tu dá a sua vida ao nadar. A vida não, é coração. A vida não. Cheio de comida é grátis aqui no chão. Cheio de carne podre. Cheio de carne de rodiga. Carne podre. Deixa eu fechar o tato. Embora. Chegaste. Que que é o meu pai? Tenho quinto, minha boca não te quero. Daqui a pouco for a terceira aí. Olha, vem ver o tempo. Daqui a pouco for a terceira, eu vou ver a terceira. Aham, achei. Já deu 40 minutos, velho. Hã? Já? E que a gente não fez nada. É? Só frascando. Cara, velho. Só frascando. Não faz nada, não leva. Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? O que? O que? Onde dá o terreno? Tô aqui, eu tô vindo por lá frente, olha, olha, pra frente do mapa, daquilo da árvore, das águas. Tô vindo por lá frente. Só tá tudo quente. Ok, tá bem? Olha só. Olha aí, olha aí. Ah, mas esse X aí não pode sair. Olha lá, olha lá, lá pra frente da árvore. O que é lá, porra? Essa árvore aqui, a frente da nossa vila. O que tem? Olha lá, que eu vou chegar. Tô olhando. Não pode sair ainda, não. Tô ali, olha. Olha aí, olha aí. O cara repete de bater o braco, meu... Olha aí, eu vou arrumar minha casa. Uou, o telefone passou da casa. Vou botar o teste passando. O logo de teste tem, 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 tem. Eu passei as montanhas, tem, 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 tem pra cá derrubar essas montanhas. Obrigado. Onde você não sabe? E aí, cadê minhas pedras? Tá com o gato e o gato. Daí. E aí, tá aí, cara. O que? Eu vou dar uma carta. Uma hora. E aí. Nunca tive me refeção pra ele, me refeção. E já deu até aí, tá aí embaixo. Tô, tu não quis me dar ou pego eu mesmo? Pego. Obrigada. Não ou se eu não tiver ou încersc LT. E aí, tchau. Tá. Tchau, tô. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau. no óculos de pá que eu sou muito eu sou muito rapaz qual o tamanho do piso da altura desse aqui eu também já tenho que comer não bota pra plantar e que tu pegou o que tu comeu em vez de plantar mais perdoa um dia de pingir aqui no ay 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 E de um nome em nome do pai no nome a peda de grata ele tem é na mão say next Um, dois, três, quatro Embraçar Esse esquema tá aí Ela tá fugindo do esqueleto de cor Socorro, socorro Socorro Que tá inscrito, tá cheirando? Matai ele tava sem flash, que ele tava sem arco na mão, rapaz ele me deu 2 flash, obrigada olha, se ele como é que a gente vai poner isso aqui, vai ficar tudo deixa comigo, eu sou o rei da primavera olha os cactos aqui, tudo que plotou bate tu, então tu olha pra ele, então tá, vou olhar pra ele tu olha pra cá, pra essa brisinha que viu sem decretar olha, olha, olha olha, 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 olha olha, olha pra ele, vem pra baixo da brisinha vamos subir aqui, eu vou matar o brisinha olha, nem sabia dessa tática da árvore sabia não? não deixa eu matar e deixa não, vou matar tá do meio, Rodri tá bom, Rodri eu ia matar ele troca ei, 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 ei ei faz não dá uma pá aí, uma pá vai fazer? pega o meu cara todo dia tudo é, ai, eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá também não não dá nem não 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 vou te dar não 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 Eu vou fazer de ferro. Eu vou fazer de ferro. Eu vou fazer de ferro. A montanha Minha mãe vai tirar essa montanha aqui É pra tirar essa montanha aqui Essa montanha tá bem bonitinha Já era Tá bom, tá bom, só isso aí é pronto, tá bom Tá bonita, deixa a gente aqui Por isso que tá em meio coisada Acho que tem que secar assim Ó, pra tirar essa montanha aqui Tá aqui na frente É, essa montanha aqui ó Aqui, 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 aqui Não, 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 não Aqui, aqui, já fiz a bateração Ó, vou de casa Aqui ó Tá, rosa Ô, amigo, você tem sombraice aí? São praice É, sem ser sombraice É, sem ser sombraice É, sem ser sombraice Quanto é que é ele tomou? Cinco Cinco, né? Mas tu tem o que vai dar certo também, né? Quanto é? Dois, quatro Dois, cinco Dois, cinco Dois, cinco Dois, cinco Dois, cinco Dois Ai, ai Pode tirar de quanto? Hã? Pode tirar de quanto? Não, pra tirar de quanto? Não, eu tô ficando aqui Já tá certo, né? Hã? É, agora de Phaid, né? É, agora de Phaid, né? Bele? Obrigado. Ok. 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 Adai stand. Adai. Adai. Olha a bruxa. Olha a bruxa. Olha a bruxa. Eu vou mostrar para ela. Olha. Olha. Agora eu vou tirar essa daqui. Mas aqui está muito reto. Eu sei. Eu sei. Está ficando massa. Não vou tirar essa aí não. Espera aí. Parece que aqui vai ter um rio né. Aqui é a bruxa. Vai matar a bruxa. Vai matar a bruxa. Vai matar a bruxa. Matei. Já deu nem um hit. Olha. Deu duas pálvores. Dois pálvores. É. Ninguém está assistindo né. Depois a pessoa assiste. 50 minutos já. Quanto treito. Olha. Nós vamos quebrar daqui viu. Estou nem aí eu. Estou nem aí eu. Estou chegando agora. Estou chegando agora. Quebrar o que? Espera aí. Deixa eu só mostrar aqui. Para nós quebrar daqui para lá. É a mesma altura do outro? É. Não. Só essa parte de cima. Ok. Estou fazendo uma cação é? Tem uma vaca aqui? Ah. Estou sentado. Não vai te envolver. Poderinha é mau. Não vai te envolver. Deixa eu aberrar. Deixa eu chegar lá. Pegou dez paradas. Deixa eu Algunas caras de cima das Umais amizades am인ndestas. Não vai te envolver. Não vaiinceira ficar modeira. Ó, manda salve, eu nem tava vendo. Salve para João Chavoso. Ele é chave. Desculpa aí, galera. Se for alguém assistindo, né? Desculpa aí, desculpa aí, que já assistindo depois, que acabou. Olha lá. O cara mandou uma mensagem aqui, todo japonês. Eu acho que é, manda salve, salve aí para Master Game, em japonês, não sei. Eu acho que é, aí ó, manda salve. Salve aí para Master Game e eles se inscrevam no canal, rapaz. Rapaz, eu só com 33 inscritos. Cuidado, galera. Ó, tem dois online. 33? É, agora tem 16. Não sei se não, eu não posso falar de um monte, né? Nossa, Maria. Eita, eu sou muito bom jogando esse jogo. Eu vou errar os blocos todinho. Eu não vou tirar minha fatinha dali, não. Ela é minha. Vou botar uma NMTG nele. Vamos fazer fazendo, deixa ela aí. Tem ali uma ovelha aí. Tem um quadro de ferro. Tu achou o ferro, do meu? Foi? O que não? Faz o ferro? Fez o osso. Quatro. Vamos jogar essa ferro. Fazendo fazer a madura, o cara. Eita, quebrou a tela. Não sabe jogar. Pronto? Calma, Jô. O que tem mais pra tomar? Animes, how are you and game? Não deixa... Calma, cara. Já não tá tudo feito. Cheira essa rádio aqui, tu me deu. E essas terrenhas aqui, tu me tornou? O que tá ali? Foi? Vai ser, tá dentro do outro bioma. Do outro bioma. Você pode achar que isso é tu não. E aí, tá com a minha YouTube. Fila pra poder ir lá ali, ó. Bem-vindo no YouTube. Bem-vindo ao YouTube Master Game. Aqui, ó. O tiro daqui, ó. Eu acho que eu vou quebrar a série de dança. Me respeita. Espeço meu trabalho. Você vê o que acontece com a parte aqui também, né? O lado direito. O que tem que fazer a marcação é o tiro de tudo. Eu sou... Ih, cadê as portas aqui? Tirei. Por quê? Não quebrou quando eu quebrar. Tá dentro de baixo. É. Ó, agora nós vamos ter que ir aplanar um pouco da livre e não pra cá, entendeu? Vou tirar a sua arte aqui, ó. Tem que fechar essa zona aqui todinha, ó. Dá essa zona aqui todinha. Então... Ó, tá dentro de baixo. Olha aí, cara, tu? Tô jatando aqui no meu baú. É que é esse baú repouso? E aí, eu tive uma ideia para nós não fazer isso que... Eu ia fazer uma muralha aqui segurando, tipo segurando a terra. Fazer o quê? Fazer muralha onde? Não, muralha não, tipo segurando a terra. Aí ali na região, tu é uma região só um pouquinho, né? Fazer um rio de ninguém que desse não. Segurando a terra. É, tipo uma madeira aqui, né? Ah, vai parecer que tá segurando a terra. Só pareceu? É. Eu vou puxar dali pra tu ver. Mas é esse mensagem, né? Eu vou apertar no bicho e aparece a mensagem. Vou cobrar a tela todinha. Cadê aí? Um dia mais pra falar. Daqui pra lá. Quem quiser me chamar aí pra sério pra gente alugar, eu vou... Aceito. Mas é quando chegar o Xbox Live, aí eu posso... Pra chegar o oficial. É. É. Daqui pra lá? É. Ou daqui pra lá? Daqui pra lá, ó. Ah, tá aqui, né? É? Não, é pra plonar. Fazer o quê? Pra botar ali. Pra plonar isso aqui, ó. Isso aqui tá um... Vou e aqui um buraco, entendeu? Ah, então tirar essas partinhas aqui, né? Já sabe, né? Pra plonar. Ah. Deixa eu pegar mais área ali, que eu vou adiante. Eu tinha no baú. Quatro PEC. Ai, ai. Ai, ai. Eu vou adiante ali pra fazer a muralha, porque... Que é... A muralha não, né? O... Vamos dar aqui, né? Vamos dar um daquela coisa lá, gente. Que segura a água. Segura a água? Ah, certo. Tem um monte de água nesse, mas... Ficou uma barragem, pronto. Uma barragem. Fazer uma barragem. Fazer uma barragem? O cara aqui tá me agotando, ó. Por que você vai construir um... Ao... Ao... Parede, né? Hum? Eu acho que é isso aí. Que é pra segurar a terra, entendeu? Parede? Não, não entendi. Eu vou mostrar. A nois tem. Refaça a pergunta, mas só que do jeito diferente, por favor. Refaça a pergunta, só que posso ver isso. A nois tem. A nois tem. Ah, é muralha. Isso aí que eu tava... Por que você vai construir uma muralha? Cara, não é uma muralha. Vai ser tipo uma coisa pra segurar aquela terra ali pra nós não aplanar tudo, entendeu? Não, não disse que quer fazer uma coisa ao redor, muralha. Não. É, vem pra cá, vem pra cá, onde eu tô? Eu vou explicar pra ele. Cadê tu? Tô aqui embaixo. Ó, vem aqui, ó. Olha pra cá. Aqui eu vou deixar só um pouquinho mais ré. E vou fazer tipo uma muralha assim, ó. Pra gente ter atenção aí pro nome dele. É o... Master Gamer. Ó, eu vou te explicar aqui, ó. Ó, pronto. Aqui vai ser tipo uma muralhazinha. Mas não vai ficar do jeito não, aqui. É só um exemplo. É a que vai ficar até... Pronto, aqui é só um exemplo. Aqui vai ficar a terracinha, ó. Eu vou tentar o máximo de você ficar a terracinha por cima, assim, ó. Pra dizer que vai passar, eu boto uma escada ali de cabeça pra baixo. Até pra não aplanar tudo. Porque se aplanar tudo, vai ficar sem, entendeu? Tem que deixar até dar uma no craft. É meio como se eles estivessem segurando na área pra não cair. Meio que fosse um negócio que segura a água. Qual o nome? É, barragem. Aqui dentro daqueles reservatórios de água. Tipo aquilo. Só que tem de água e areia. Estendeu o Master Gamer. É um decoration. Pra não ficar feio. É, cara. Tá falando com o Rodriangame. Tinha que é Rodriangame. Rodriangame é o mestre de um vídeo. Melhor tutorial. É, pra ir, pra ir, pra ir. Tutorial avançado. Vou botar aqui, pode crer. Tutorial avançado, Master Gamer. Pode crer. Olha, tá errado. Eu vou ir trabalhar, mano. Tem que conversar com meus inscritos, rapaz. Ele tá conversando. Eu vou trabalhar conversando aqui. O que é o que eu faço? Fale aí, Rodriangame. Fale aí. Fale aí. Fale aí, jovem. Eu tô fazendo aqui. Pra não deixar muito reto. Aí, puxa dali pra cá, vindo aqui, ó. É pra botarem aqui? É aqui, ó. Até aonde? Até... Vou fazer aqui abaixo. Vai fazendo as pontas que eu vou fazer. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Depois tu vai ver, viu, Master Gamer. Mas vai ficar. Porque eu sou o mestre nos gamers. Ah, viu como é ruim jogar com a setinha. Não, não é ruim, né? Isso aqui pra construir. Ah, porque eu não acho que não. É. Vou botar isso aqui só por enquanto que eu construo. Pronto. Você só pode dormir à noite. Você só pode dormir à noite. Ah, não, aqui é a caverna, né? A mina. Mas eu tenho entrada, né? Não, eu vou fazer outra entrada. Você é pela aqui e por baixo. Então deixa eu segurar pra você ver onde é a entrada. Não, aí pode deixar ele pra cá. Meu, eu vou dormir. Olha esse, já pode? Já, já. Já pode dormir. Pronto. A cama tá... Rodriandres com o brinquedo. Eita, eita. Entrei dentro de tudo. Olha, eu dormi nas camas de quim, nas cima. Pegar mais areia que já acabou. Acabou o jogo do spec. Tá muito rápido. Melhor pegar essa fiterrinha, né? Essa fiterrinha. Tá ali, ó. Aqui, ó. Ou pode cobrir. Pode cobrir. Agora, pra quem não sabe, olha aqui atrás de tudo. Essas corra aqui, ó. Essas formelas foi do primeiro episódio que não saiu, tá ligado? Porque ele deu o episódio. Pois é, pois é. Agora, se você não tem deixado o like na live, na live, deixe logo. Não, deixe logo não, né? Se inscreva e deixe. E passe lá no canal do Rodriand, que vai estar na descrição. Se não tiver, eu volto depois. Ok, galera? Eu tô voltando com o meu canal. Eu tinha parado por muito tempo. E voltou com tudo. Voltou com a live logo. Vou tá quebrando. Ó, Master Gamer. Master Gamer. Tu vai ver agora como é que vai ficar do lado de cá, como tá reto. Como tá reto de um lado e meio com o lado do outro. Isso que é o propósito. Pessoal, vem aqui aí, ó. Como é que construiu uma árvore na areia aí? Segredo. Maria, cabe muito rápido. Três peques. Sim, você quer que me consiga qual é o seu número sério? Não. Vila Dubai. Vila Dubai? Vila Dubai. É, né? Sei não. Quem tu acha aí, Master Gamer? Vila Dubai ou outro nome aí? Bota aí nos comentários. Vila Dubai é bom porque eu digo Coreia, porque eu digo lá de Dubai. Eita, tá ficando só massa, ó. Rapaz, tu me conhece, cara. Eu sou o mestre, mestre no deles. Mestre no game. Pô, tá fazendo a coisa não quando acabar isso. Aí depois eu não fazer a barragem. Vila dos Magos. Vila dos Vicas. Que? Falou? Aqui, ó. Vila dos Vicas. Vila dos Magos. Vila dos Magos. É, pra descrever. Não, não. Pelo dos Magos não. Tu gosta? É, Master Gamer. Faz um nome pra série que tem a ver com deserto. Alguma coisa a ver com deserto. Pode fazer aqui. Nós não fechamos a entrada da coisa ali, não foi? Entrada da onde? Da nossa. Da mina. Vamos fechar? Hum. Nós pode fazer a entrada bem aqui, ó. É mesmo. Aí nós bota... Aí nós começamos a minerar aqui. Só levar pra ali. Que nós não tem a mira ali embaixo, que tu achou? É mesmo. Aí nós conectamos com aquela mina. Ah, bom. É o que eu falei que tem que ser alguma coisa a ver com deserto. Ele falou. Ah, bom. Deixa eu deixar a gente aqui. É, vai ficar só massa. Bota aí a entrada da mina, né? Hum, boa. Boa, boa. Que tal. Não, mas depois faz. Outro quer fazer logo agora a entrada da mina. Não, boa. Primeiro a gente tá terminando. O que eu faço mais? Já terminei aqui. O que eu faço mais daqui, ó. O deserto e os aventureiros. Os aventureiros. A de aventura e o deserto. É mesmo. Boa ideia. É só botar em inglês. É de aventure e deserto. É. Aventure no deserto. Valeu, Master Games. Valeu, Master Games. Valeu, Master Games. Valeu. O nome vai ser em inglês. Vai ser adventure of desert. Aventure of desert. Adventure of desert. Matar esse coelhinho que ele tá me deixando um saco. Não, não deixei aí, bebezinho. O que eu faço agora, Master Games? Aqui, aqui, ó. É, não. É, Roderang, é, match. Aqui, agora nós temos que usar. Tipo, aqui a entrada. A entrada não é... Ai, ai. Deixa esse aqui reto, entendeu? O máximo possível. Só essa parte aqui, ó. Deixa reto. Não, essa é a parte da minha. Essa parte aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vai fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó. Quer que eu coloque o nome em inglês da série? Por favor, faz aí, Master Games. Vem um monte, um grande pedido. Faça aí em inglês. Faz isso aqui que eu tô fazendo. Ó, ó. Vai, faz aí. Reto. É. Não pode deixar no reto que eu vou enjeitando aqui atrás. Vai fazer reto que eu vou depois direitar. Vai. Pega a tocha, pega a tocha. Não. Peraí, eu vou ver lá a nossa plantação, tá ligado? Que eu vou tentar coisa a mais. Fazer só uma... Uma enxada. Acabou minha areia. Pega mais. Areia. Preciso de muita areia. The Adventures and Deserts. Aí, tá vendo? Ficou massa aí. The Adventures and Deserts. Ficou massa. Cara, tá quadra mesmo. Os Aventureiros e o Desert. Aí, tá vendo? Como massa? Como massa? Os Aventureiros no Desert. Rapaz. Tá massa, tá massa. Gostei. Gostei, gostei. Gostaste. Eu tenho quase um pack de terra ainda. É terra pura. Eu quero é mais areia. Eu tenho mais um pack. E acabaste. Eu vou deixar eu ter mais um pack. Mas vai ser ver se um pack... Não, me tirar outra montanha ali. Não, já dá pra voltar esse redinho aqui que voltou. Será? Uma pergunta, posso perguntar? Pode. Pode perguntar. Pode perguntar. Para os dois. Hum. Tô só esperando aí. Perguntar. Deu nada. Eu tô só um restinho. De areia. Eu tenho aqui já. Eu tenho aqui. Ó, tem ali no baú. Vamos, eu tenho um pack ainda. Pode pegar outro baú? Pode ir. Vamos, eu tenho um pack ainda. Vocês gostam... Vocês gostam de gostar? É o queimam. É o queimam. Aí, ó, aí, ó. Para os dois. Vocês gostam de gostar? É o queimam. A nós tente. A nós tente. Sua pergunta. Sua pergunta. A nós tente. Vocês gostam de gostar? É o queimam. É o queimam. Explique, não complique. Verdade. Pronto. E agora? Deixar retão, é? Não. Vou fazer a máquina para tirar essa montanha, viu? Hum? Essa montanha aqui, ó. Faz aí. Ah, música, velho. Essa montanha aqui todinha? Não. Só essa pontanha aqui, ó. Ah. Faz aí. Deixar reto... Nessa parte aqui, é? Esse piso aqui. É. Não, essa aí não, peraí. Só para ajeitar. Um cara que chegou aqui, ó. É o Zon, né? É o quê? Coca-Cola? Chamar o pai aqui? Matar. Não, deixa a cadeira aí, porque tem que levar. Pai! Coca-Cola. Homem da Coca-Cola. Um cara na moto, com a roupa vermelha. Só. Hum? Aí, velho da Coca-Cola, vai lá. Homem da Coca-Cola. Vai lá, pai. Saiu um pedido, mãe. Cuidei de esperar o mandio lá, quando a gente vai trabalhar no banheiro. Ela mandou tu lá, o mundo só, de que ela tá no banheiro. Tá bom então, filho? Volta a parte. Ai. Vamos ver se ele perguntou alguma coisa. Nada. Eu vou ligar o mostrador assim. Explicador. Você gosta ou não gosta de gostar? Ah! Pessoa que explica. É você gosta ou não gosta de gostar? É quem é zoeiro. Vocês gostam de gostar? Deixa eu ver. Rodrigo, perguntei pra você. Você gosta ou não gosta de gostar? Eu gosto. Eu também, eu gosto de gostar. Ou tu não gosta de não gostar? Ei, vem aqui. Então, mas tem que me tu gosta ou não gosta de gostar? Gosto de gostar. Eu gosto. Eu vou ligar, mano. Cadê? Eu vou ligar aqui, ó. Eu vou ligar aqui, ó. Tô deixando muito o tamanho daquilo que eu fiz ali de baixo. Eu gosto muito de gostar. Hum, hum. Mas você é doidinho, não. Não é isso que eu fiz ali, é doidinho pra planar. Só tirar esses pedaços e dar uma tenta a força. Ai, ai. Entrou mais uma pessoa. E falou assim, ó. Só tem o Master Game no chat. Vamos novo aqui, ó. O Geri. Cadê o Tom, Geri? Tá raro. Tem que frescar, né, cara? Desculpa, desculpa. Agora botando de baixo. Hum. O geri tá falando. Mano, quer um presente? Depende do presente, né? Qual o presente? Botar até que ele pisa ali. É? Uma Thumb. Uma Thumbnail. Só uma... Ó. Tu vai fazer Thumbnail de... Live Stream? Se tu souber, faz um pra mim aí, por favor. Faz um pra mim, o cara manda, né? Se puder fazer, faça um Thumb. Geri. Posso falar uma piada? Não. Tu pode digitar uma piada. Mas vai falar em um comentário. Não estende. Esse Master Game não estende nada que ele falou. Preciso da sua skin. Como é que eu faço pra mandar o Thumbnail de Skin? Hum? Ah, eu posso mandar pelo Google Drive, né? Ó. Tu tem canal? Tu tem canal? O Jerry. Jerry. Tem. É uma piada do cara, ó. Tinha o Batman e o Batman. O Batman morreu. Quem ficou? Eu já ouvi essa piada, hein? Vocês conseguem? A pessoa tá do lado aí, vai te na pessoa. Quem ficou foi o Batman. O cara que eu saio, porque ficou o meu Batman. O cara que eu saio, que ficou o meu Batman. Cada... Aqui tem três formas de mandar. Pelo Drive, pelo Mediafire e Watch. O cara que vai mandar skin. O Watch não vai, vai mandar pelo Drive. Eu vou mandar pelo Drive. Eu boto sabe a outra onde? Eu boto no teu comentário. Só que não acabar a live. Não acabar a live, eu boto lá. Depois de acabar a live, eu boto lá no teu comentário. Não, mas já aparece o comentário ali na live. Aca-capa. O Watch dá assim, manda a pôr teu comentário. Ah! Bota teu número aí. Que eu vou mandar... Eu vou bater a print. Eu te mando. Bota o teu número no comentário. Eu boto a print. Eu boto lá no comentário. Eu te adiciono. Bora, vagabundo. Eu te mando. Trabalhando. Fala tudo. Trabalhando. Desafio nessa live. O cara tá me desafiando, cara. Desafio depois dessa live. Olha, desafio nessa live ou em outra live. Ou em qualquer live, achar todas as comidas plantáveis. Porque eu não sei por que é desafiador. Ah, ele quer. O desafio dele é achar todas as comidas plantáveis. Todas as comidas que dá pra plantar. Ah, ele vai me dar o que você já. O que? Mas aí eu tô aqui pra plantar. Pega, eu vou pegar aqui. Vou tirar um pack. Aqui, ó. Vou jogar. Então, eu já boto o número dele, cara. Então, até depois eu vou acabar a live, eu te falo lá. Sabe fazer mesmo, tu? Posso confiar em tu? Posso confiar em tu ou já ri? Já ri. Já ri. É o terri. Terri, terri. Ai, 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 ai. Sai do meio, mano. Então, vou confiar. Já que tá falando aqui, sabe, né? E eu confio, Rodrigão? Para, né? É um escrito. É um escrito, né? Será que é escrito mesmo? Acho que é, né? Escrito fiel. Porque eu dou algum 34. Escrito fiel. Escrito fiel. É. 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 É uma coisa que eu faço de pedraçada. Eles cobram o lugar. O que? A muralha. Faz os dois tipos aí. Faz só quem... Pequeno. Aí a gente olha o que é mais bonito. Você desenhar e animar animação e anime desenho pelo PC. Se quiser, eu tento fazer pra vocês. Ei, Master Gamer. Pesquisa DuckTM. O primeiro canal era o meu. Mas parei de postar. Tinha 100 inscritos. Ei, Master Gamer. Tu sabe fazer animação? Se souber, tu me diz aí, meu chão. E já rei. Eu vou olhar lá teu canal. DuckTM. O que é esse TM? Que eu não entendi. Será que é o negócio do Dragon Ball? Que a Unpuma usa TM? Será? Ah... Hum... Alguém se inscreveu no meu canal? Foi o Master Gamer, rapaz. É massa votinha daí, ó. Por que o Master Gamer fica mandando aqui? Tudo em inglês, aí. Ele disse o que você tá fazendo aí. Você tá fazendo? Ó, você faz uma pra mim, pro Rodrigo. Pro Rodrigo, pro Rodrigo. Só que, depois da nossa skin, tu precisa? Da nossa skin. Então, o Jerry vai fazer um thumbnail pra nós. Vocês são muito fiéis. Vocês são muito bons. Muito foda. Vocês são muito foda. Muito foda. Vocês querem deixar o like? Não querem deixar o like? Mas eu já sei que vocês deixaram que vocês são. Esquido foda. O Jerry faz a thumbnail da live stream. E o Master Animation. Faz a animation. Já não entendi o que você falou aí. Não estende. Não estende. Entende? Ah, tô ligada. Ah, tô ligada, mano. Ah, tô ligada, tô ligada. Entendi, entendi. É, isso aí mesmo, isso aí mesmo. É, isso aí mesmo. Eu vou assistir a sua voz pra fazer a animação. É, e planejar. Manda teu WhatsApp, tá ligado? Que ele vai bater um print. E quando ele bater o print, eu vou te chamar no WhatsApp e ele vai te chamar. Aí o que tu precisar, nós vamos dublando, entendeu? Aqui tu fala, tu fala a fala que a gente tem que falar e a gente vai falando. Tu fala a fala que a gente tem que falar. Tu bota no papel. Quem diz o que a gente tem que falar, a gente fala e a gente vai falar. Aí nós faz o áudio e te manda. Só que tem que botar teu número. Até, ó. Seu número é R. Quem é esse número, Jerry? É o meu não. É o meu, é o meu. É o teu? É o meu. Como é que sabe? É o meu. Ah, tá aí, ó, Master Game. O Jerry já botou o número do Rodrigo. Comentários. Eu faço a legenda. Ok, ok. Faz a legenda, gente. Zula. Ah, faz. Vai ser dublado. Sabe, eu tenho uma ideia do jeito que tu pode fazer na nossa intro. Tipo, foi o nosso intro no deserto. Tu tinha um atacamento lá do Forever e do Blue Units. Que eles caem tão tempo. Mas isso é diferente. Faz tipo como se nós spawnasse no mapa, do nada. Ou usa a tua criatividade, né? Faz o que tu puder. Mas, cara... A minha ideia era tu fazer tipo nós spawnamos no mapa. Aí, tipo, nós com sede. Aí, tipo, passa o tempo. Aí nós começa a fazer plantação. As coisas assim, entendeu? Tá ligado? Mas nós vamos mandar os skins do deserto. Porque nós temos os skins. O problema é que ele não tem WhatsApp pelo PC. Ah. Mas dá pra baixar o WhatsApp pelo PC? E Discord. Ah, tem o Discord. Tá ligado? Tá ligado? Só... Aí a gente fala o nome e o código. Ó. Esse Jerry aí. É muito stalker. Descobriu o nome do Rodriano. Do Rodriano. É o hacker. Esse hacker. É o hacker. Pra falar pro Tom. Pra você comer. Hum. Hum. É o hacker. Ele tem Discord. Master. Bota aí teu nick. Ah, era o número que tava divulgando na live. Aqui. Tá dizendo aqui, ó. Era o número que tava divulgando na live. Ah, acho que ele tá no grupo. Ah, agora tem tia, ele tá muito engraçado. É o número que tá divulgando na live. É o número que tá divulgando na live. É o número que tá divulgando na live. Ei, Master Game. Tu bota teu nick e teu código vinho. Tudo junto. É o bataprint e é o... Olha lá. Eu falo lá contigo. Master Game. O do Discord. Não do WhatsApp. Ah. Ah. Tá de noite. Mandei um instambi que eu fiz pra esse número. É pro meu. Ah, então. Eu recebi ele. Recebeu? Recebi aqui, ó. O meu... O Rodrigo recebeu. Meu nick do Discord, é? Mas pra gente achar no Discord, tu tem que falar teu... Baduninho, 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 Baduninho. Tem que falar teu nick e teu código vinho. Tô aberto no teu nome, aí tem um códigozinho, hashtag, alguma coisa. E tu bota. Tá ligado? Ah, não. Fiz errado. Tem mais coisa. Ah, não. Tá certo. Tá certo. Eu tô bem. Ela falou. Ah, a cama tá muito distante. Isso aí. É. Como esse? Não tem que ver como essa era de que nenhum. Não tem que ver. Olha como ele já tá aqui, né? O que? Tirar o que? Não dá pra fazer, mas não. Vou depender uma maleta aqui. Fazer o que eu quero dizer. Salvando. E, e, master, master game. Depois eu vou... Olha o canal, não. Vamos ver. Depois nós vamos... Eu vou tentar fazer uma muralha pra separar o deserto da... Da terra, tá ligado? Do outro bioma. É, pra nós ver só o deserto. Pra ficar tudo bem limitinho. Só no Minecraft, mesmo. É o mini-grift. É o mini-grift. É o mini-grift. É o mini-grift. Eu nem vou falar. O cara é mini-grift. Mini-grift. É craft money. É craft money. Craft mania. Joga um jogo de pessoas maiores. O que? Joga um jogo de pessoas maiores. Queima. Joga um jogo. A nós tentes. A nós tentes. A nós tentes. Jogo de neném Ah Oxe, chega assim logo o cara Chega na live Dando bala, matendo bala Todo mundo Ah, esqueci Esqueci, se vocês estão tomando Ele mesmo, a saudade está muito rápido Carregando Comecei com 70 já E eu estou indo com 40 A minha As minhas são mais foda Os caras estão brigando Porque faz também o melhor O cara falou aqui Quem sabe fazer também O outro falou Cara, não precisa brigar Vocês podem fazer, né Para nós Oitão, vocês fazem Um faz para mim Outro para o Rodrigo Tá ligado? Para não ter briga Para não ter briga A gente não quer que os inscritos foda Estou nem editando isso Aí uma coisa Quando o oficial chegar Que vai dar conta Na Netflix Live Eu estou pensando em fazer Tipo uma coisa de inscritos De não jogar com vocês Está ligado? Vai ser bem foda O cavaleiro magro Fiquei que eu ia falar O Rodrigo foi esquecer Uma pergunta para os brancos Pergunte Pergunte O Rodrigo faz uma coisa para mim Está onde tu faz uma parada para mim Duas Olha, o pôde é de ferro Eu não usei a minha de ferro ainda Eu já tinha um monte de pá aqui Eu nem sabia A minha pá Amada e apontada Para a cara do Da areia Uma pergunta para os dois São seis Não Ah, vai se lascar Ó Esqueci aquela frase lá Com o Rodrigo Quem fala da pessoa É que é Quem fala dos outros É porque É a pessoa Ah, eu não sei o meu Como era O dilema Você prefere Nós não somos Nós somos Porque nós somos Eles Vocês preferem Android ou iPhone? Treto dos erros É Eu prefiro Android Por quê? Eu nunca tive iPhone Não sei se ele é bom Verdade Eu sou pobre Pobre Sombra 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 Caramba Fazer uma carne de pedra? É fazer de lover iPhone é ruim É igual É igual Vou dizer que o pessoal Onde é isso aí? Aqui na mina Aqui no céu Você tá fazendo a mina? Tem um dia que fazer ali o negócio? Eu tô pagando pedra Ah, é Se um dia não tinha tirado um pack Eu já gostei Sou novo no canal Obrigado por se inscrever É, rapaz É o Vinícius Campello Bem-vindo ao canal Mago Viado Muitas novidades Muitas novidades Tem gente que quer falar que a phone é bom Mas é ruim Que é isso, rapaz Que é isso, só Que é isso, mas eu acho Que Android tem mais possibilidade Tem mais Mais É mais aberto É o mundo mais aberto Vai fazer tudo No iPhone tem algumas Coisa que não dá pra fazer Eu vi isso no canal do Coisa de Neste Boa canal Pra se inscrever Eu também Ah, não é verdade iPhone é ruim mesmo Hein, igual É, igual É, igual É, igual É, igual Que foi eu não, viu Foi vocês Verdade Fica falando aí Que o Mago ia É, igual Não é Gosto de iPhone Não, ele É mais barato Ah, e quem quiser Assistir desse mapa Tá ligado Foi no primeiro vídeo Que eu coloquei Na descrição do meu canal E vocês vão fazendo Treta na live Verdade Family Friends Family Friends Family Friends Fala aí, né É treta dos Deuses É doido Dos Deuses O Deuses O Android E o iPhone Sem futuro Vocês Vocês são sem futuro Nossa, eu acho que Nossa, eu acho que Só a primeira pessoa do mundo Vê uma live Comendo banana É bicha É bicha É bicha Brincadeiras à parte Brincadeiras à parte Brincadeiras à parte, galera Pegou isso de mim E tu pegou de outra pessoa Mentira Mentira Depois de meia hora Eu acabei o trabalho Com o triângulo Meia hora? Só pra dar um clima E quem não assistiu a live Ih, fodeu Assiste agora Mas eu tenho Pra fazer aqui Não acabou ainda O que? Não acabou ainda O que? Aqui o meu cozinho aqui O seu leuzinho aqui Bota pra tocar O que é isso? Ô, Rodrião Ô, Rodrião O que é que eu quero fazer Tanto? Tem nada Poxa Poxa Eu já vi love Comendo Love Comendo Miojo Arroz Etc Macarrão Pão E apple É pão Pão É o que? Ah, eu já vi pessoa comendo Miojo Arroz Etc Como é que eu tô assistindo lá Pega aqui, ó Tô na paz, né, Rodrigo? Tô na paz, né, Rodrigo? Tô na paz, né, Rodrigo? Aí, galera O que o Rodrião fez, mano? O que foi? Ô, Rian, você tem stream? Galera, minha preguiçosa Ô, Rian, você tem stream? Stream? O que? Ah, o que, mano? Stream Eu escrevo muito rápido Aí sai errado Eu escrevo muito rápido Aí sai errado Eu tenho Steam Jogo CS Peidei dois Peidei dois Peidei dois Peidei dois Peidei dois Steam é um site de jogos Ah, o Steam do PC, né? Não, não tem o PC Aí eu sou Tudo Tudo Aí eu tenho Ah, o Renal tem down aí Tá treinando Não tem Site é um Esse aí Ah, não tem Não tem Não conta no Steam Não pode olhar agora pra cabinha Não, olha só Eles vão ver Não pode ir naquele meu celular Mas ele não pode ir Ah, eu tô vendo aqui Por que não? Vou mostrar no próximo episódio Não, vou acabar A mozola não vai ver no final Criou uma pra gente jogar junto Ah, quer ver? Uma conta na Steam O que é isso? É um Onde aberto Onde aberto Eu já uso o PC Você tem o do Recorder Pro? Não, mas eu posso Posso baixar Que é só o hacker Mas eu Não quero baixar O que é que muda Pro Pro Para o normal Master Gamer Do Recorder Quer dizer que é mais rápido Se ela ver aqui Tá muito grande Ah, velho Fica rápido Muito rápido É o quê? Fica de noite muito rápido E eu falei Fica muito rápido Muito rápido É mais rápido Mentira Não muda nada Falei? O do Recorder Pro Para o normal O Pro não tem marca d'água Você pode ativar a câmera Do celular Ah O Pro Mas tu pode tirar o normal também Só tem nas configurações O normal também pode Como é que eu vou subir? Olha, já viu ali Cara Eu já sou um inscrito novo E o canal favorito meu Obrigado Obrigado Eu já olhei sem querer A gente não quer É A gente não quer Eu já se lembre Olha aqui Olha aqui Olha aqui Não, não, não Não, não Não, não Tira lá Não, não Tira lá Tira lá Tira lá Tira lá Tira lá Floreto e o da Mia E aí, cadê, cadê? E aí, Matheus, seu fecão? Seu fecão, cadê? Bicho fecão, mano Esse gêmeo secão Ele tá falando que é zoeira Mentira, não tem Mentira, cara Não tem marca d'água, etc Noob, próximo comentário Eu considero o Rei da areia Pode crer Posso olhar? Posso olhar? Aqui é só um Ah, você tá perguntando qual é o que eu mais prefiro? É, o que eles preferem Qual vocês preferem? Os da direita, os da esquerda Os da parede com musgo Ou Pedraçada com musgo Bota aí nos comentários Comentário não, fala logo agora Então, nos comentários, como é que o cara vai falar? Olha aí Rodrigo, mano Tu deixou teu buraco aberto aqui, mano Tu nem fechou, mano O clipe abriu teu buraco Qual que eles preferem? Meu irmão é louco Ele tem quatro facas Tá bom, né? É, cara de boas, gente Sim, qual é o que eu prefiro? Eu falei aqui Vou falar aqui Eles comentaram ainda não Vou falar aqui Eu prefiro Deixa aí Eu prefiro de pedra, né? Pedra e gulho Eu prefiro de pedra, né? Rapaz, se não me estandei Fechou logo o buraco do Rodrigo, né? Tá muito aberto Sim, eu sei Ele não fala nada Isso Você prefere qual? O assado? Uhum É que não é de assado nenhum Pedra e gulho É legal Concordo com você É, pedra e gulho Só porque ela me escolheu É assim, não Aqui, ó Pedra e gulho É legal Concordo com você É, pedra e gulho É, pedra e gulho É, pedra e gulho O ruim é você É o Quem é magro Então faz uma magia O meu Ah, e é você Não é o Ria Mago Então faz uma magia Quer ver uma magia? Ó Ah, deixa comigo Deixa comigo Pera aí Quer ver uma magia? Vou te mostrar Fica aí Vou fazer uma magia aqui Pra eles verem Não, não sei Deixei, deixei Deixa comigo Não, não, não Deixa eu fazer uma magia aqui A gente é de Ceará Ó Aqui, né Torre Eu vou fazer Essa torre desaparecer Com Passa de mágica Pegue isso Pegue isso Faz isso É, sumiu Rapaz Rapaz Aqui é family friends Family friends Luz vai me responder Não, mano Ok Tô respondendo Seus E aí Seus Doidos E aí Seu fanático Não, porque ele falou assim Ó Luz Vão nem me responder Né, mano Ele falou aqui Lá embaixo E aí Seu fanático Dos gamers Rodrigo Rodrigo Quero trocar isso aqui Não Troca Eu vou ver Essa live aqui todinha Tá bem Eu quero que dê o outro Comentário Um master gamer Gostou da mágica aí? Gostaram da mágica? Rapaz, não, diga aí Mentira Eu sou aqui Falou Falou Fanático Mago Nem posto vídeo Meu canal é maior que o seu Que isso, cara Humilha não Humilha não Resentivo 7 Como é que eu vou jogar? Eu tô dizendo que Que eu tô achando Essa live uma porra Que eu tenho a dizer O que eu tenho a dizer É que eu tô achando Uma porra Vou lá Vou fazer uma live De Clash of Clans Quem quiser ver Que isso Divulgando o seu live Na minha live O que é que eu ganhei? O fanático Dizem que eu vou jogar Clash of Clans É de terror Quem é jogando Gente de terror Eu sei que é de terror Gente de terror Como é que eu vou jogar No celular? Você é brútil Humilhou na cara Na cara é dura Pois é, né? Se Jerry O Jerry Ele é que é melhor Que o meu canal Sim Nem posto mais ele Vai tomar Que isso Master Game Olha aqui Meu meu canal O cara Fanático Se inscreveu Eu já tenho até Sub Dele Como é o nome Do cara lá Que me subestimou Foi o Jerry Jerry Só por enquanto Quando passar de tudo Tu vai ver Fazendo o que? O Jerry O Jerry Nem tem canal Só tá fazendo isso Pra Fazer raiva Ainda a ser Vamos ter com raiva Vocês são inscritos Foda Vai tomar no culto Falou doido Boa live Valeu Falou Tem que trabalhar Juntos Oxe Entra lá Na minha live Oxe Entra lá Na minha conta Os caras Estão conversando Ali no comentários Os caras Estão conversando Ali de boa Enquanto eu fico Trabalhando aqui O do Jerry O Jerry é É DuckTN Qual o nome Da live Do Jerry Queria jogar Com você Pra eu te humilhar Na confusão Que isso Tu pode humilhar Ele Mas eu nunca Vou humilhar Você pode humilhar Eu por enquanto Porque eu tenho Treinador melhor Que o céu Eu tenho Treinador E você não tem Que eu vou treinar Yeah Vou começar A gravar com vocês Só falta atitude Pois é Se não Eu vou te falar O Jerry Ei Jerry Tá escrito foda Ei Jerry Cara Eu queria te ver Mas não dá Porque eu tô Muito pequeno É um rato Boleiro Ah Tomei de fome Um jogo Né E descarregando É Quero é mais pica Que é isso Rapaz Que é isso Semelizantes Quer terminar Com o Pedro E aí Fazer picareta Má CS gol É um jogo Não quis falar É um jogo Não quis falar Com vocês Ai Esse bilhado Tá muito forte Acho que A brisa Tá se carregando Rápido Cadê 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 a picareta Tu me deu foi Muro Porque eu quero Muro Pedeu pedra Com o musgo Cadê a picareta Eu tô sem nenhuma roupinha Cadê Não tô vendo que tá sem É Outro tá Também percebi Eu vou jogar Você pode ser o treinador De todos Mas eu sei Mas Mas sou eu O mestre da construção Rapaz Mas você só é o mestre da construção Mas você é o mestre do mundo Não Não Espera aí O mestre da construção O mestre da construção É o mestre da construção O mestre da construção Quais as construções que sabe fazer Tipo moderno Medieval Quero saber Quais as construções que precisam de mais Ei Vinícius Como é Dá pra jogar King Beats Pelo celular Que é o nosso tênis E o pequeno gafanhoto É O mestre da construção Dá 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 Ele não respondeu ainda Como é que joga Que vez Vinícius Tem logo Zulí Moderno Medieval Manda um print pra mim É no WhatsApp Aí eu mando uma das minhas Pra tu Pra tu ficar com de boca aberta Se eu vacilo Moderno Medieval Eu sei fazer o que sou Moderna Até Artinha Moderna Oi Eu mastiguei Moderna Moderna Medieval Pelo menos Não Tem que baixar Como o nome é É Gangbex mesmo Depois eu vou procurar Tem no Google Play Vinícius Mas não tem o celular Tem o notebook Ah Tu não queria que ele mandasse o print Mas ele tem Mas dá pra bater Print pelo notebook Só que eu não sei como Acho Moderna Tá ligado Tipo aquele museu Cheio de pau Hummm Eu sei Cheio de pau Cheio de pau Secão É Gente Quem ensinou a construir Foltão Foi Cheio de atleta Será Era essa Piada Né Ei véio Tô cheio de areia Cara Sabe no Sabe o seu note Gente baixa a Steam Como jogo lá na Steam Cara Sabe o seu note Eu não tenho Eu não tenho notebook Eu não tenho notebook Vinícius Tenho só células Que nada Tem que acabar Marm Deixar das duas horas Deixar das duas horas É um cinquenta Um cinquenta Um cinquenta Um cinquenta E aí vai Fazer das duas horas Pois é Na larga Duração Você tá cheio de areia Porque você Tá no deserto Né Porque eu não vou cá O cara não sabe nem ver nada O cara Tá na cara Que eu tô enfeiando Mas é futuro Esse Master Gamer Tenho que Ah Depois eu procuro Dinguish Bits Ah tá Pensei que tá no deserto Eu te desculpo Cara Eu te desculpo Cara Sai do deserto É cheio de areia Mano Areia É mal Já foi Já foi na praia Já Tem até areia No saco Aí ó Tem até areia No saco Que é isso Cara Family friends Eu vou Levar a estraga Pra vocês Aí É bom Eu acho Que você vai Esperar o Piripai Quem dera Quem dera Daqui que eu cheguei lá Daqui que eu cheguei lá Ô bicho Que isso E os teus pés Eu vou lá fazer Meu chapa Vou lá fazer Meu chapa Pra me dar pedra Tá aí aonde Aqui Ah Você não pulou logo Tu Seu Seu Mano Eu tinha Bate Esse Da parede Também Esse Bicho Aqui É Claro É É Mas é Tinha Uma areia Tinha Dois Maracuada Tá aí Tá aí O que vocês Estão fazendo A gente tá De 30 Terreno E ele tá Fazendo Uma barragem De areia Não tem Aquele negócio Que segura Água Pra ela Não sair Ele tá Fazendo Tipo Como se a areia Tivesse Caindo Aí O que Amor Mas é Galera Tem La Póra É Dá Ó Ó De É Ó Mãe Meu nome é Master Mas pode-me chamar De Fernando Ou Dark Ou Master Ou Mais zica da área É o fodão Eu vou chamar de master mesmo Porque a boca é minha e eu faço o que eu quero Oh Ali de um ano, um ano É bicha Errou Errou Não, eu errou na areia Ah não Pronto Acabei Acabei minha parte As camassou Olha aqui Camassou, olha aqui Doctor Que ambos? Tem quantos anos? Tem uns 70 anos Olha, tá pegando Cara Eu tenho 15 O de hackear O cara tá ameaçando Vem hackear, vem Vem hackear Sou da polícia Sou o hacker Tirou? O Fernando Ele tá rolando Vai nadando Master game Ele é o meu skit Foda Agora eu vou fazer nadando Ficar só olhando Ah, aqui é da mina Ou passo logo Até lá Eu vou só esperar eu terminar aí E Encerrar a live Por enquanto eu vou falar com meus inscritos Agora eu tenho 47 Duvida ou dó Se rato vive nem 47 anos Tem futuro Meu amigo hackeou uns negócio de Steam Agora Ele tá com 6 mil De grama? De dinheiro Ah Mentira Será que é verdade? Eu vou te denunciar Vinicius Depois a live pede pro seu amigo entrar no ar Lá pra eles é a zombie Por quê? Ó, tá vendo? Tá jogando Cara O site, cara Entendei Vou te comentar aqui Que eu nem vi Se eu tivesse aí Se eu tivesse aí De a Na porrada Até a morte Ou até nunca mais existir E você Mas tem quem me falando aqui Se eu tivesse aí Se eu tivesse aí Eu te arrebentava até a porrada Na porrada Ou até nunca existir Mas existir E você E até E fica até os ouçinhos Mas tem game O Master Game tá falando com quem é? Se bosta Depois a live pede Ele é um hacker profissional Ele é um hacker profissional Eu já tá bom Eu já vou encerrar Vou ficar aqui Eu já posso falar pra você Aqui tem coragem Eu tô falando com você Ah rapaz Cala a boca seu amor Cala a boca seu amor Cala a boca seu amor Eu tô brincando Ele é escrito foda Como ele vem Você é foda Essa brincadeira de live Não pode chegar Essa brincadeira de live Brincadeira da paz 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 Será que fica em verdade É mesmo Peraí E galera Obrigado por ter assistido Eu acredito no Exa Última pergunta né Hashtag Exa Brasil Acho que é assim né Galera Obrigado por ter assistido a live Vocês sejam inscritos foda Vocês sejam inscritos foda E se inscrevam no canal Que vai ter outra live Próximo domingo Se você assiste No canal do Rodriano E obrigado É isso aí Valeu Falou